Olha ali que grandão, irmão. Nossa, que mortona linda, hein? Deixa eu me sentar agora. Não, não pode ser não, pode ser. Pode ser cotinho, pode ser? Viu, a gente ganhou um chopp aqui, viu? Sabia? A gente toma um chopp aqui. Vamos tomar um chopp agora? Vamos tomar um chopp agora? Vamos olhar pra gente, mas daí a gente para aí. Sim. Sim. João Pedro, sai daí, tá tirando foto? Sai daí, ca João. João. Espera um pouquinho, deixa ele tirar. Tô apaixonado por essa mulher aí, ó. A única mulher que a Camila tem ciúme. A única mulher que a Camila tem ciúme é essa aí. Que nunca vai poder estar em casa. Nunca. A única mulher que a Camila tem ciúme é essa aí. Oi? Que a Camila tem ciúme.